Pessoal boa noite A gente estava tendo, eu estava tendo um pequeno problema aqui Boa noite Paulino Boa noite Luiz Carlos E esse pessoal todo que estão chegando Então vamos aos nossos estudos Vamos fazer uma pequena prece Prece essa para tornarmos Ficarmos mais harmonizados Boa noite a essas 17 pessoas que estão no Facebook também Nos vendo, nos ouvindo Eu abraço sinceramente de várias voltas Todas essas pessoas que estão aqui Deixa eu Cátia de Sousa Tudo de bom, Carol Luiz novamente eu cumprimento Como eu estou com o chat Eu posso fechar isso aqui Meus irmãos, então vamos lá Vamos aos estudos Ó meu senhor, meu bom Deus E toda a espiritualidade que dá sustentação a essa sala de estudo Ajuda-nos No propósito singular de divulgar essa doutrina Doutrina que fala de forma direta De forma objetiva De forma objetiva De onde viemos O que estamos fazendo aqui E em função deste fazer Que é o plantar Vez que o plantio é opcional E a colheita obrigatória Vai dizer para onde vamos Diz também de forma clara Cristalina A razão da dor Do sofrimento E Efetivamente O que é que fizermos Para onde vamos E os benefícios Que vamos auferir Diante o nosso comportamento Muita luz Muita paz Que o Divino Mestre Jesus Autorize Delibere A espiritualidade Que está aqui Neste momento Espiritualidade de luz Espiritualidade Que vai nos instruir E direcionar sempre Ao propósito do bem proceder Que Deus nos ajude Né meus irmãos Antes de falarmos Dos estudos de hoje Sobre os talismãs Vamos fazer uma pequena sinopse Dos estudos anteriores E esses estudos anteriores Eles Nós trabalhamos relativamente A caridade A caridade em sua essência Deixa eu tirar essa tarjazinha aqui Nós Trabalhamos a caridade em sua essência E falávamos A época Uma pequena metáfora Para as pessoas De uma certa forma É Decorar Sensibilizar O que é a caridade Falávamos Que antes Do celular Existia um pequeno aparelho Aparelho BIP BIP esse Que Você vendendo Ou você tendo Alguma atividade laboral Você Saia E seu superior hierárquico Querendo falar com você Para visitar determinado cliente Ou a empresa Querendo contatar-se com você Esse aparelhozinho É Colocado no cinto Ele na verdade A rigor Fazia BIP 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 886 E está Foi como Como né Jesus Nola Ensinou Então meus irmãos Muita paz Sinta abraçados Vou ligar nesse momento A nossa rádio Amigo Espírita Então eu quero cumprimentar Nesse momento A rádio Amigo Espírita Pessoal Do canal 2 O Youtube E as pessoas Que estão nos assistindo No Face No Facebook Eu vou Deixa eu verificar aqui Que eu não compartilhei Nem na minha linha de tempo Eu com sinceridade Não achei Mas deixa eu verificar Rede Amigo Espírita É Realmente Eu estou Estudo no mundo maior Mas não está aparecendo Para mim Pois bem Mas sigamos Pois Veja Eu vou disponibilizar Essa tela aqui E essa tela Essa tela aqui Hoje nós vamos estudar Os talismãs Medalha cabalística Esta é Octagésima primeira Introdução A Doutrina Espírita Meu nome é Décio Naves Estamos falando de Palmas Hoje São 4 de dezembro De 2017 Esses estudos São estudos Proporcionados Pela Rede Amigo Espírita Que tem por mote Por objetivo Por parâmetro Divulgar Informar E unificar Na medida Na medida que divulga Informa E quando informa Unifica Dissemina o conhecimento E Jesus já disse que Conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará Ora pessoal Boa noite Cícero Carlos Alfredo Essa centena de pessoas Que já chegaram aí Pelo Facebook Um abraço De varavolta Em todos Deixa eu ver aqui Os nossos amigos Do Muito bem Fortuna Vage Boa noite Campinas Né Então Na verdade As pessoas que estão aí Sobretudo As pessoas do Youtube E tendo oportunidade De entrar via Facebook Nós solicitamos Que seja Que faça a inscrição Junto à Rede Amigo Espírita Isso aí por quê? Ora No momento em que você faz a inscrição Você recebe Não só Esse nosso vídeo Esse aqui Como centenas de outros Outros Eu pago alguma coisa Por inscrever na Rede Amigo Espírita Deste? Não Não paga Pelo contrário Você está divulgando E você recebe Todos os vídeos Todos os congressos Né Fóruns Ademais O nosso criador José Aparecido E as dezenas de Outros colaboradores Que estão aqui Você Vai receber Dos mesmos Todas As publicações Da Rede Amigo Espírita Então E divulgue também Divulga Dá um like É Divulga a nossa rede Hoje Só para ter uma dimensão Nós temos 141 mil Inscritos E quase 30 milhões De visualização Só Neste canal Então Sem nenhuma É Propaganda Ou sem Mas é o canal De divulgação Sem ser De humor O maior canal Do mundo É este aqui Muita luz e paz Meus irmãos Então Vejamos Essa Essa tela 2 Aqui Essa tela 2 Os talismãs Medalha Cabalística O senhor M Havia comprado De um Quinqualheiro Quinqualheiro É quem vende Quinqualharia Uma medalha Que lhe pareceu Notável Pela sua Singularidade Ela É do tamanho De uma moeda De 5 libras Seu aspecto É Argento O que é Argento? Argento é cor de prata E Remete-nos também A Argentina Embora Um pouco De cor De chumbo Ora meus irmãos Então veja bem Que ele comprou O senhor M Isso aqui está contido Na revista de setembro Revista Espírita dos estudos Parisiense Estudos espíritas De Paris Está Essa história Então ele comprou Essa moeda Mas na verdade Deste Você hoje vai falar De figa Você vai falar De talismã Você vai falar De uma ferradura Você vai falar De um trevo De quatro folhas Tudo isso Nós vamos verificar Não especificamente Da forma E da horde Que colocamos Porquanto Vamos ver Que os espíritos Sobretudo Espíritos De uma forma Mais elevada E de um cunho Mais superior Não está afeto Né Não está afeto A A essas A esses talismos Porque eles Aproximam E interagem Faz as coisas As quais solicitamos Por quê? Pelo pensamento Então a matéria Pouco O atrai Mas a poucos instantes Eu conversando Com José Aparecido Nós falávamos Em espíritos Trevosos Espíritos da sombra Aqueles espíritos Que efetivamente Quer o nosso mal Ora gente Por que que um espírito Quer o meu mal Quer o seu mal Quer o nosso mal Esse espírito Mais trevoso Vamos dizer assim Boa tarde Anália Lima Em nome do Senhor Eu cumprimento Dessas Dezenas Ou centenas De pessoas Que tem chegado Então eles querem Nos atazanar Nos influir E nos direcionar A caminhos Tortuosos Para Que Eles Nos mantém A mais tempo Com os próprios Com os próprios Né? Mantenha mais tempo Com eles Então É como A gente Sempre fala É aquele carro Que está Patinando Na areia Patina Patina E não E não E não volta Não sai do local Como que negócio Não quer Descer Vai meu amigo Me ajuda Aqui É É É É Esse Esses nossos estudos Meus irmãos São interativos Você pode E deve Até questionar Fazer alguma pergunta Por quanto A gente Não fica Tão engessado Naturalmente Nós Programamos Os nossos estudos Né? Mas é que O que é É O que não É permitido É deixar de fazer Pergunta Todos podem fazer Ah não Mas eu vou fazer Uma pergunta Boba Vou fazer uma Pergunta Pife Uma pergunta Sem pé Sem cabeça Não existe E como sempre digo Nós Somos Sabedores Temos o mesmo Nível Eu diria até Talvez Em alguns pontos E oitava Minas Gerais João Batista Franco Boa noite Eu Por ter Preparado Os nossos estudos É provável Que em algum ponto Eu sei até mais um pouco Luiz Carlos Pires Boa noite Pontal Paraná Né? Seja bem-vindo Maravilha Né Luiz Carlos? Maravilha Então vamos dar Sequência Então esse senhor M Havia comprado De um quinqualheiro Uma moeda E veja No decorrer Dos estudos O quanto Isso Traz Informações Porque Kardec Nessa revista Espírita De estudo Espírito Da sociedade Parisiense De estudo Não publicava Só aquilo Que ele De uma certa Forma Escrevia Tem Naturalmente É Naturalmente Muita publicação Muita carta Muito questionamento De outras pessoas E ali Quando isso Vinha ao encontro Mesmo quando Vinha de encontro Ou seja Era contra a doutrina Dos espíritos E era importante Que os assinantes Tomassem conhecimento Do fato Ele publicava Publicava Por que? Ora Ele quanto disse Quantas vezes disse Que a doutrina Dos espíritos O espiritismo É uma doutrina É uma filosofia É uma ciência De questionamento Você não deve Ter aquela fé cega Você não deve Acreditar Por acreditar Você não deve Ah não Isso aí Foi dito Por São Luís Por Erasto Por algum espírito Então Eu devo Acreditar Longe disso A doutrina espírita Desde quando nasceu Foi uma doutrina Do questionamento E você deve Em primeiro lugar Vê Se aquilo Vem dos bons espíritos Mas para aí Desce Como se eu sei Se aquilo vem dos bons espíritos Ora A espiritualidade Kardec Formulando Esse questionamento A mesma Espiritualidade superior Aseverou que Você tem que olhar O fundo Você tem que olhar Não a forma E esse fundo Você vai Levar ao crivo Da sua razão Do seu entendimento E se você Tiver alguma dúvida Você Pergunte Alguém Que tem um conhecimento Maior É isso que está Centrado Está baseado A nossa doutrina Salinópolis Gleici Maia Seja bem vindo Pará Eu estive aí Três vezes Seja bem vinda Então dando sequência Meus irmãos Nas duas faces Desta moeda Que o senhor M comprou Nesquim A palavra difícil Quem cuilheiro Que vende Quem cuilharia Nas duas faces Estavam gravadas Uma multidão De sinais De símbolos De planetas De círculos Agora mesmo Nós estávamos Falando E tinha E até a gente Conversava Eu E alguns outros Participantes Aqui da rede amigo Uma determinada pessoa Vestindo uma camiseta Com Um símbolo Um símbolo Que nos remete A alguma coisa Que aos padrões Normais Aos padrões Comportamentais Espíritas Eu diria até espiritualista Não é uma coisa assim Verdadeiramente Bom Que direciona-nos Ao bem proceder A coisa boa Então você deve Levar sempre Ao crivo Da racionalidade A sua razão E quando Santo Agostinho Mesmo diz Quando Você tiver dúvida Peça A alguém Uma pessoa De um conhecimento Maior Ou com o seu conhecimento Para ajudá-lo Nesse discernimento Ou Ainda persistindo A dúvida Coloca-se No lugar Da outra pessoa Ora Se eu fizesse isso Ou se recebesse Essa ação Se ele fizesse isso comigo Eu estaria satisfeito Então Você deve Olhar o fundo E não a forma O senhor M Tendo interrogado A senhorita J E é muito importante Aqui ressaltar Sobretudo Para essas pessoas Que tem chegado Essas dezenas de pessoas Kardec Ele Ele não falava Em termos De preservação Do nome Propriamente dito Ele não falava O nome das pessoas Punha a inicial Ele não falava Ele punha a inicial Por exemplo Se quisesse referir Ao médium Décio Ao Luiz Carlos Ou a Maria Silva O que que ele falava? O LC Ou M Ou a médium G A médium G Então E o nosso André Nosso amigo André Ele Até Não Também Para Ter-se Né Uma coisa mais discreta E o nome da pessoa Ficar preservado Ele também não diz Agora Eu quero lhes Asegurar o seguinte Aqueles que não querem Que a gente Mencione o nome Quando fizer a pergunta É Coloca Aí por quanto Né Fica De uma certa forma Preservado Então o senhor M Interrogado Né O senhor M Tendo interrogado A senhorita J Médio Sonâmbula Quanto a essa medalha Que ele comprou No quincular Respondeu-lhe Que era composta De sete metais Assim como na época Era tinha Conhecia só sete planetas Né O número sete Ele é cabalístico E Lá falava Que o senhor Caldenberg Autor Desta medalha Disse que O possuidor Da mesma Tinha Melhores condições E atraia O espírito De Virgem Maria E a pessoa Portadora Dessa medalha Tinha Uma condição De maior facilidade Né De Ter tratativas De comunicar Com o espírito Mas tudo isso aí São talismãs São medalhas cabalísticas É Alguma coisa Que Faz você Solicitar A intervenção Ou Evocar um espírito E naturalmente Se esse espírito Ouvir Ou lhe atender É E não tem dúvida Alguma Que trata-se De um espírito De um espírito Trevoso Né De um espírito Trevoso Muito bem 145 mil Muito bem Luiz Carlos Não tem sinal Vamos ver aqui Luiz Carlos Entrou Boa noite Não estamos tendo Não estamos tendo É Solicitação Grande Florianops Atividade Olha gente Falar em Florianops E nós estamos falando Em talismã Nós estamos falando É Entrevo Em figa É bom E agora eu fui inspirado Eu lembrei Pessoalmente Tem um médium E não estou querendo dizer Se esse médium É bom Ou ruim Tem um médium Aí fazendo Predições E inclusive Tem deixado É O mundo espiritualista É Empolvorosa Até Porque ele fala De uma forma Pereptória De uma forma Assim Muito assertiva Que Por volta É De 25 Do dia 25 De dezembro Até 6 de janeiro Haverá um tsunami De grandes proporções É Pegando Fortaleza Salvador Florianópolis Rio Grande do Sul Então O livro dos médios A espiritualidade Foi clara Respondendo a Kardec Que Espíritos bons Espíritos puros Espíritos De uma ordem Elevada Não faz previsão Não tem data limite Não existe data Para ocorrer isso Ou aquilo Por que Décio? Porque Tudo o que ocorre Uma desestruturação Das placas Tectônicas Um tsunami Um Vendaval Uma enchente Uma chuva Que traz Atrocidades Traz Traz Muita desestabilização E inconforto A população Ao nosso ver Ao nosso ver Pode A gente Fazer uma avaliação De uma certa forma Errada Olha meu Deus Meu anjo superior Meu espírito protetor Por que Que isso Está acontecendo E Por que Que isso Está acontecendo E na verdade E na verdade Quantas Criancinhas Quantos velhos Morreram Então Há uma injustiça Divina Então Na verdade Aí chegou Não há injustiça Tudo Um cabelo Que se cai Uma folha Seca Que despreende De um galho Assim ocorreu Dado Né A ciência A autorização E aquilo Foi conveniente Então por isso Que não ocorre Viu Meus irmãos Não ocorre nada De Vendaval Ticinando Tudo tem Uma razão De ser Aquela Vendaval Aquela Ventania Muitas vezes Está ali E ocorre Para Que se dissipe Os miasmas Pestilentos Para que se dissipe Aquelas Aqueles vírus Aquelas bactérias Aquilo que efetivamente Vai trazer Uma peste Vai trazer Alguma coisa Que poderá Culminar Com o óbito De várias pessoas Há mais dez Mas morreu cem Morreu duzentos Ora Talvez Se não ocorresse isso Poderia Haver Milhões Ou milhares De Morte Né Então meus irmãos O que que ocorre O que que ocorre Eu estava Eu estava No centro Aqui Num grupo De estudo Nós estudávamos O grupo Nós estudávamos O livro dos espíritos E foi naquele Onze Setembro Fatídico Lá nos Estados Unidos Naquele Onde morreu Duas mil e quatrocentas Pessoas Uma pessoa Participante do grupo Humilde em termos De conhecimento Mas uma pessoa Sábia Sábia em suas colocações O nome dele é Josué Até Ele Num determinado momento Ele pediu a palavra E falou Deste Tudo bem Então aconteceu isso Caiu essas duas torres Quem morreu Duas mil e quatrocentas Talvez ali Tinha algum grupo Terrorista Que Desenvolvendo Alguma arma Bacteriológica Né Algum tipo de vírus Que Poderia exterminar Poderia exterminar Grande Ou milhares Ou milhões De pessoas Então Nós não podemos julgar E realmente Tudo acontece Nós somos sabedor E podemos falar O porquê Que esse acidente Como lá Em Santa Maria Ocorreu Não Não podemos E não sabemos No momento Mas isso Nos será Não só revelado A hora que nós tivermos Condições de saber Tudo ocorre E não vamos longe não Quando a gente fala Em guerra Em tsunami Em desajuste Essas guerras mundiais Têm promovido Extraordinária evolução E muitas vezes A divina providência Utiliza Esse extermínio Em massa Para que aquela Região Aquela cidade Aquele país Desenvolva mais Rosa e santo Fala Exatamente Dessa É isso mesmo Ainda hoje Eu estava lendo Novamente Em o livro Dos médios Que coisa Extraordinária Né Rosa Então Justamente Para as pessoas Que chegaram A peça exterior Espíritos Espíritos bons Espíritos puros Não fazem Não fazem previsão Não existe data limite Alguém Que faz uma previsão E porventura Essa previsão Pode acertar Dada alguma coincidência Não tenha dúvida Que foi Além de ser uma coincidência E ele estava sendo Tutorado Tutelado Por um espírito Inferior O espírito O espírito De baixo calão Como nós dizemos Muito Espírito da sombra É Abraço Janete Zambellim É muito bom Você ter vindo aqui Sábia Foi sua decisão Como decisão Dessas centenas De pessoas Estar aqui E isso Aumenta mais A nossa responsabilidade Zambelli No que refere-se A estudo Marinalva Mello Décio Nada impedirá O avanço Do progresso Nenhuma força Logrará êxito Opondo-se Ao divino programa De ascensão Do planeta A mundo De regeneração Conforme vem ocorrendo Justamente Marinalva E veja a importância Desta assertiva Da nossa irmã Marinalda Marinalva Mello Se nós podemos Falar que existe Um destino Esse destino É sermos Perfeitos Um dia E por que Seremos perfeitos Um dia Porque A divina providência Assim quer A divina providência Entende E quer que nós Sejamos Sejamos Perfeitos Sejamos Felizes Sejamos Espíritos Puros Então na verdade A rigor Se Podemos falar Em destino E se tiver Uma coisa Certa Correta Que vai Efetivamente Ocorrer É um dia Sermos Perfeitos Mas para aí Deste E nós não Vamos ser Perfeitos Bons Puros Porque queiramos Ou queremos Não É porque Somos Filhos De Deus E assim Ele Delimita Determina Quer Né Muito bem Então O senhor De Guardenberg Autor De uma Relação De comunicações Que teve Disse ele Como médio Que A Virgem Maria Mãe de Jesus Em função De ele Ele que fabricou Essa medalha Cabalística Ter Feito Ter confeccionado O médio Que a possuísse Teria Naturalmente Um desempenho Melhor e maior O que na verdade Nós vimos E vamos No decorrer Dos estudos Verificar Que isso É uma Belela Isso é uma Afirmação Pífia Isso aí É alguma coisa Que de uma Certa forma Não tem Sustentação Filosófica A senhorita De Guardantube Médio Irmã Do Barão Que fez A moeda Autor De uma obra Sobre Pneumatografia O que é Pneumatografia É escrita Direta Você não Precisa Pegar Pneumatografia Você não Precisa Pegar No lápis Pegar Na caneta Para escrever Você na condição De médico Pneumatógrafo Você Enxergando No ambiente Pode a escrita Ocorrer naturalmente E eles colocavam Muitas vezes O que que acontecia Meus irmãos Eles colocavam Muitas vezes É Eles colocavam O papel dobrado Eles colocavam Dentro de uma gaveta Trancava E não punha Nem lápis Lá não punha Caneta Os espíritos Escreviam De forma natural Deixa eu ver A área de texto Marinalva Jesus está No comando Deste empreendimento E é uma verdadeira Legião de servidores De todos os tempos Encontra-se Em processo De reencarnação Afim de apressar A grande mudança E gente Quando a gente fala Em grande mudança Quando a gente fala Em processo evolutivo A gente Tem provas De outurnamente Uma criança De cinco Seis anos Uma criança Até os sete anos Ora Parece que ela já nasce Teclando um tablet Teclando um celular O avô A avó A mãe O pai Muitas vezes Dá esse celular Para que aquela criança Ora Ali é uma criança De três Cinco Seis anos Mas na verdade Somos sabedores Que Há milhares De anos Milhares Dezenas de milhares De anos Adquirindo Adquirindo Experiência Através Das múltiplas Existências Maria do Carmo Boa noite Adivinhar Não trará Calma A ninguém E sim Desespero Sim Veja bem o que a Maria do Carmo Silva coloca Quando Se por ventura Algum Espírito Pudesse chegar E dizer assim Maria do Carmo Você vai morrer Dia 25 De De outubro De 2034 Ora Você faltando aí 17 anos Você já começaria A preocupar Menos um dia E aí o que que Ia acontecer Atrapalharia Substancialmente A sua evolução Se por ventura Falar Para a gente Olha Você vai ganhar Na loteria Daqui 15 20 Daqui Dois anos Daqui Três meses O que que acontece Com o Deste Talvez nós Quando eu coloco nós Eu estou pondo Eu, você Eu e vocês Por quanto Nós já temos Algum conhecimento Eu diria Muito fraco Ainda e frágil Relativamente A vida eterna Do espírito A gente podaria Mas normalmente O que a pessoa faz É deixar de trabalhar É deixar de fazer isso Deixar de fazer aquilo É Esperando O ganhar Esperando receber o dinheiro Então Quando a nossa Irmã diz aí Se O espírito Fizesse Uma previsão Eu começaria A deixar De viver Em função Dessa previsão Não seria boa E aonde estava A nossa Onde estava A nossa Evolução Né Vai Pro brejo Leonilda Leonilda Bertolino Pereira Diz o seguinte Boa noite a todos Amigos do chat Boa noite Boa noite Marlene Boa noite Do Santos Livramento Fala lá da França Terra do nosso Eminente Codificador Aqui na França Tem algumas pessoas Que criaram A nova federação Espírita Francesa Porque um médio Falou Que Um espírito Superior Mandou Veja bem Que coisa Ele pode O espírito Dito superior Pode ter Tomado Num Arvorado Tomado E emprestado Um nome De um espírito Dito superior Contudo Só de ele Falar desta Forma Só de ele Falar desta Forma De ele Falar desta Forma Trata-se De um embuste De um trapaceiro De um espírito Voltado Mais As trevas Voltado Mais As coisas Ruins Repetimos Por que Que determinado Espírito Quer que a gente Pratica o mal Quer que Ficamos na sombra Por que Em assim Procedendo Nós ficamos Mais tempo No seu viés No seu nível No seu patamar Né Muito bem Maria Antônia Laje Boa noite Então Demos sequência Pois Vamos agora Para esta Terceira tela Meus irmãos Esta terceira tela Aqui Nos diz o seguinte Nós temos Cinco telas Hoje Tá Esta terceira tela Que na verdade É a quarta A terceira Nós vimos Né É Tá aqui Olha O que eu acabei De falar Tá aqui Essa décima Sétima Pergunta Isso é das Avocações Contida no livro Dos médios Tá lá Kardec Enquestionando Enquirindo A espiritualidade E É muito Importante Aqui Retratar É muito Importante Aqui Relatar Que A resposta De um questionamento De uma percrição Ela Muitas Vezes Não é tão Importante Quanto A pergunta Kardec Por ser um filósofo Por ser um estudioso Do magnetismo E posteriormente Do espiritismo Que Ambas São Ciências É Em comum Tinha Muita coisa Em comum Inclusive No obras postas Que foram Escritas 21 anos Após Professor León Denizar Rivail Morrer Desencarnar Ele Tinha Várias Anotação A doce Gabi Liberou E lá Numa das Anotações Estava Dito Que A obra Que ele Escrevia Naquele exato Momento Era Espiritismo E magnetismo Então está na décima sétima Relativamente às evocações Deixa eu colocar aqui Certos objetos Como medalha e talismãs Tem a propriedade de atrair ou repelir os espíritos conforme pretendem alguns Isso aqui eu coloquei porquanto é uma coisa íncita lá nos livros dos médios Mas vamos falar também alguma coisa depois da revista espírita aqui do livro dos espíritos Que tem uma série de coisas também Essa pergunta era excusada porquanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará em semelhantes absurdidades Tamanho estultice Semelhantes absurdidades A virtude dos talismãs de qualquer natureza que sejam jamais existiu Se não na imaginação de pessoas crédulas Ora gente E na verdade as pessoas são tão crédulas assim Que passa muitas vezes a ser fanáticas Passa a ser fanáticas Então os sinais cabalísticos Quando não são pura fantasia Como os números de planeta Nós falamos né Crenças Tudo é mais É coisa pífia Coisa que você não deve Não deve de forma nunca acreditar Não deve de forma nunca acreditar Veja bem Não trava não Coisinha de que gosto Aqui nós falamos Viu meus irmãos É importante Quando a gente está fazendo esses estudos ao vivo Aqui nós temos uma rádio Nós temos o face Nós temos o youtube E temos que controlar Né Essas coisas Então por isso que eu até admiro De quando e vez Há Umas Burrice Nossa né Uma obtusidade mental Mas é em função dessa série de controle Mas eu acho que é isso que é bom Ou são bons os estudos ao vivo Quem tem tanta confusão a respeito Sendo usada Opa Deixa eu ver aqui Que eu Passei batida aqui Deixa eu Como é que eu subo aqui Oi gente O que você acha disso Eu perdi a mensagem do espírito para análise A resposta que eu tive Não, não, não Eu não entendi do Santos Livramento Como é que eu subo aqui gente Aqui Quem tem tanta confusão a respeito Sendo usado como talismã do mal Como aponta para baixo E do bem da forma normal Então na verdade Wanda Veiga Passford É o que nós estamos falando Talismãs Moeda Alguma coisa Figa Alguma coisa para atrair espíritos Não atrai Quando isso acontece São espíritos de baixo calão São espíritos da sombra São espíritos que não tem vinculação nenhuma Com o bem E eles Riem Eles sentem em prazer Em falar Em Coisas que efetivamente não são Do Santos O que você acha disso Eu perdi a mensagem Do espírito para análise A resposta que eu tive Eu não entendi O do Santos Por gentileza Não entendi O Ana Andrade Lá de Lisboa Portugal Seja bem vinda Muito bem Então damos sequência Então prosseguindo Meus irmãos Os nossos estudos Então Toda Toda Comunicação Toda Que vem De algum espírito Que você usa o talismã Você usa uma figa Você usa um trevo Usa Alguma coisa Para Evocá-lo Aí você vai perguntar E nós vamos Lá na frente Nós vamos Vamos dizer Aí você vai perguntar Mas veja bem Se eu uso um talismã Se eu uso Para Solicitar a intervenção De algum espírito Eu estou usando o talismã Mas eu estou pensando Isso não é válido Pode até ser Mas espíritos bons Espíritos puros Espíritos De luz E que efetivamente Nos ajudam Como o nosso próprio Anjo de guarda Eles não vêm Por talismã Por alguma matéria E quando Evocamos Algum espírito Três coisas É necessário Ou são necessárias Para esse espírito Vir Primeiro Ele querer Porque Ele já está Desvinculado Da matéria Vir Trabalhar Com a matéria Ele já está No outro plano Evolutivo Ele está Na pátria espiritual E lá É a verdadeira vida É a nossa vida Então é muito difícil Segundo A divina providência Deus Jesus A boa espiritualidade Que dá sustentação E trabalha Na cocriação Do universo Junto com Deus Permitir E por fim Será que o Décio Será que a Deano Batista Cátia de Sousa Lá da Argentina Nós Temos Afinidade Com esse espírito Porque o espírito Comunica Se De uma certa forma Temos afinidade Rosana Perfeito Ela diz o seguinte Boa noite O que você me diz Desse médio Falando Em tsunami Na coisa brasileira Na costa brasileira Agora no fim do mês Obrigado Veja bem Rosana Está dentro Muito embora Não sei se ele utiliza Ou utilizou Algum aterfato Algum talismã Alguma moeda Alguma figa Para Desdobrar E ter contato Com esse espírito Mas o que podemos falar Que a divina providência Não permite Espírito superior Espírito de luz Bons espíritos Comunicar Falando de alguma atrocidade Alguma Algum tsunami Alguma enchente Não permite Porque de fato Tem que acontecer E isso tudo Trará Como dissemos anteriormente Trará benefícios Quando Há alguma comunicação Desse NAP Desse né Desse viés Daí É processada Por espírito imperfeito Ela diz o seguinte Quando estamos Todos na mesma sintonia Conforme essa Grande família Do chat Sinta-se bem Envolvida amiga E é verdade E aqui Né Marina Alva Aqui E dada a velocidade De comunicação E não digo Nem comunicação De trasladar O espírito Ele volita Vai de um lugar Para outro Na velocidade Do pensamento E Falou pensamento Porque Na nossa condição Material Não existe uma coisa Mais rápida Que pensamento Você pensa no sol Para chegar Uma luz do sol Aqui A oito minutos Quais oito minutos E meio Então você pensa Da que lá Você está E O fato de Você estar na Argentina Na França Em Portugal Ou em algum outro país O espírito É a mesma coisa De nós estarmos Isso aqui eu repito É a mesma coisa De nós estarmos Numa grande sala A velocidade É muito grande Desses espíritos Né Vamos agora Para a nossa última tela A nossa última tela Meus irmãos Veja bem Poder oculto Talismã Feiticeiro Pode um homem Mal Com auxílio De um outro Homem Mal Atrair um espírito Que ele seja Dedicado A fazer o mal Ao seu próximo Em outras palavras Eu não valho Nada Eu não presto Eu posso Utilizar E evocar Algum espírito Para que eu faça Mal ao próximo Isso pode ocorrer Olha Se eu faço Essa vocação E esse espírito Vem Para me dar sustentação Não tenha dúvidas Que trata De um espírito Embosteiro Galiofeiro Um espírito Que efetivamente Quere que eu Pratico mal Mas Deus não permite Evidentemente Que Eu Penso Em um mal A determinada pessoa Eu penso Em fazer o mal Desejo As piores Coisas Para essa pessoa Desejo As piores Coisas Se Ela Não estiver Estiver Pensando No bem Estiver Harmonizada Estiver Sem dúvida Alguma Mal nenhum Pegue Porque Deus O que? Deus não permite Deus não permite A resposta É taxativa Não Deus não O permitiria Então ninguém Pode fazer mal Mas Desejo Não tem um espírito Obsediando Determinado Médio Ou determinada Pessoa Ele Sim Mas Porque essa Pessoa Permite que assim Aconteça Permite que assim Seja Né? Que deves pensar Da crença Do poder Que certas pessoas Teriam de enfeitiçar Ou seja Existe Feiticeiro Existe Feiticeiro Acabou Pediu Determinada Entidade Pediu pra ele Que ele queria Fazer um despacho E tal Pra essa pessoa A mulher Ou o marido Voltar Ou Alfinetar Determinado Boneco E a partir Desse Alfinetamento A pessoa A qual O médio Está pensando Sentir Uma dor De cabeça Sentir Dores Ou Por outro lado Aquela pessoa Voltar A conviver Depois de Digamos assim De uma relação Conflituosa Olha A divina Providência Não permitiria Não permite Isso Né? Agora Quando A pessoa Chega pra mim Chega pra você Chega pra nós E diz o seguinte Décio Você vai ao centro Hoje Faz uma oração Lá pra mim Eu estou precisando Ore pra mim Eu estou Sem força E você Certa feita Orou pra mim Valeu Eu até Costumo dizer Olha minha irmã Meu irmão Meu amigo Eu Vou fazer isso Mas pelo menos Nesse momento Das oito Às oito e vinte Você tenha Bons pensamentos Você Pense no bem Pense harmonicamente Em coisas Extraordinárias Aí sim Pode até valer Mas Se por outro lado Eu começar a orar Começar a rezar Começar Fazer preces Para você Eu la vitória E você não pensar Proativamente Não pensar de forma positiva As preces É como você querer Segurar a fumaça Sai por entre os dedos Não vai Porque A prece A oração É um pensamento E ela precisa Do fluido cósmico Do fluido universal Para perpassar Assim como o ar Aqui nesse momento Que sai do microfone De sua máquina E você me ouve Precisa do oxigênio Do nitrogênio E do azoto Né Conforme dizia Kardec Na verdade é o nitrogênio O azoto lá Para você Ouvir O som Da minha voz O pensamento Precisa do fluido E o pensamento Altera Os fluidos Por onde Perpassa E em alterando Para o bem Naturalmente Vai Ter Espíritos Do bem Junto com Esse pensamento Ora Como que Debelamos o mal Praticando o bem E se eu pratico o bem Há espíritos lá Aí a prece é válida Mas se por outro lado Eu estou fazendo a prece Você está bebendo Você está Numa balada Não que eu estou falando Que balada é errada Ou alguma coisa Mas você não está Sincronizado Não está na mesma sintonia Nada vala Maria do campo A do santo Solicitou a mensagem Para análise E lhe foi negado O que você acha? O fato aconteceu Em Paris Até aqui Fiquei curiosa RS do santo Rio Grande do Sul Veja bem A mensagem Foi negada Muitas vezes O que que poderia Ser Maria do Carmo Maria do santo A do santo Essa mensagem Poderia Não fazer bem Para o seu processo Evolutivo Essa mensagem Poderia Não corroborar Com a sua evolução Poderá Por exemplo Digamos que Me veio esse exemplo aqui Nós dois Éramos casados E no decorrer do casamento Nós tivemos um litígio Tivemos uma briga E eu tinha um pequeno pote de ouro E o que que aconteceu Eu escondi esse pote de ouro Aí Morri Você procurou esse pote de ouro Para todos os lados A do santo Foi na sociedade espírita De Paris E solicitou O médio ali Para fazer a evocação Foi feita a evocação Olha Deste Eu gostaria que você Me falasse Onde tinha enterrado Esse pote de ouro Por quanto Eu e os dois filhos O que está comigo Nós estamos passando Nessa cidade financeira Então a espiritualidade E o espírito Deste Já digamos que Eu já estou em um patamar Mais elevado Perceba o que Aquele ouro Se eu revelasse Onde eu tinha escondido Ia lhe trazer Malefícios maiores Você Na verdade Era necessário Passar por dor Passar por perclausos Claudicar Mancar Sofrer dor Porque a dor Não que ela traz evolução Mas ela Faz com que você Resigne E Seja Humilde E através da humildade Vem a caridade E fora da caridade Nós somos sabedores Que dentro da nossa doutrina Não há salvação É Dos santos Eu gosto de medalhas de Salomão Não para invocar espírito Não sei explicar o porquê Gosto de usar Bom Dos santos Você usa Muitas vezes Até olhando lá Para São Salomão Né Olhando para São Salomão Te remete a bons pensamentos Que coisa extraordinária Então aí Mas o certo é Que você não pode Utilizar essas medalhas Esse talismã Para evocar Para Né Fazer com que Algum espírito Comunique Estava Maria Antonieta Laje Estava fazendo o estudo Na rede Amigo espírito Fui nos fundos De minha casa E caí Escorreguei Mas não me machuquei mesmo Caindo de costas Senti que fui amparada E fiquei emocionada Que coisa boa Pode ocorrer Isso ocorre E não tem dúvida Não tem dúvida Vários espíritos Nos influenciam Nos intuem E nos amparam Mais do que nós sabemos Viu Maria Antonieta Então isso que aconteceu com você O seu espírito protetor Essa espiritualidade Que está aqui Te amparou Que coisa boa Magnífica Ricardo Néstor Boa noite Nunca viajo avião Sem meu crucifixo E a minha imagem De Nossa Senhora da Conceição Ambos Benzido Acredito Estar mais protegido E que pode me dizer Sobre isso Veja bem Ricardo No momento em que Você pega esse crucifixo Você pega A A esfinge A imagem De Nossa Senhora da Conceição Eu estou com o crucifixo Onde Jesus foi crucificado Eu estou com a esfinge De Nossa Senhora da Conceição Eu só vou pensar coisas boas Extraordinário Quando você usa Aquele talismã Aquela imagem Aquele crucifixo Para pensar Para pensar e emitir bons pensamentos Você atrai Para consigo Bons espíritos Nesse caso A doutrina espírita Nada tem Aliás Ela não proíbe nada Ela simplesmente diz Conforme Aquilo que De fato E na verdade As coisas acontecem Dez Que estudo Enriquecedor Rose Santo Esse de hoje Muito esclarecedor Mais uma vez Nos acrescentando A espiritualidade Essa fonte O presente Aqui na nossa Sala de Estudo Na Rede Amiga Espírita Muita luz Para você E a todos E isso na verdade Rose Eu falo e repito Aumenta-me Aumenta-nos A responsabilidade Daquele que Está aqui falando Porque eu E isso Sou Por mais Devedor E muitas vezes Aqui A maioria Das coisas Que eu falo Eu não pratico Dez Você não pratica Não Porque Aquilo que vem de Jesus O Evangelho de Cristo São coisas extraordinárias E muitas vezes Você fala E efetivamente Não pratica Mas aos poucos A gente vai Vai melhorando Jesus é o governador Da Terra E de todo o universo Marcelo Almeida Antunes Nós temos A espiritualidade Superiora Diz Que ele Há quatro e meio Bilhões De anos atrás Do que a ciência Estima Que a Terra Foi criada Ele já era um espírito Puro Um espírito De primeira ordem De grandeza Trabalhava Como trabalha Na cocriação Do universo A ele Foi designado Desde aquela Explosão Vamos dizer Segundo a ciência Do Big Bang E depois As partículas Cósmicas Foram juntando Uma após outra E Aquela massa Toda incandescente Até o esfriamento Jesus Jesus Trabalhou E trabalha Agora nós não podemos Afirmar Talvez Pela Superioridade Dele Ele poderá Ter algum outro Planeta Mas não se iluda Marcelo Almeida Antunes Nós um dia Seremos O que Jesus É hoje Naturalmente Quando lá Chegarmos Jesus já está Mais evoluído Por que? Porque vamos ser Um espírito Perfeito Essa é a bondade Divina Hoje Estamos Nesse Lodaçal Nesse Pântano Né? Então Na verdade E a rigor Vamos ser Espírito Eu uso A estrela Com a ponta Para cima Como proteção Para a invocação Acredito Que ela me Protege De mal Olhado Olha Você Pode acreditar E se você Acreditar É porque Você está pensando Bem Quando eu Acredito Alguma coisa Peço Rogo É normal É normal Vanda Veiga A gente Louvar Solicitar E agradecer Aquele santo De nossa preferência No caso Em específico No caso Em específico O nosso anjo Protetor Você está pensando Bem Nesse aspecto Esse talismã Essa estrela Está te ajudando Mas Por outro Se você Achar Que sem ela Aquilo Ou você Não estará Atendida Tira isso Porque Ele vem É pelo pensamento O espírito Nos atende Pelo pensamento Damos sequência Pois Falamos Do feiticeiro Que deve pensar Do feiticeiro Então Não criais Porém Num pretenso Poder Mágico Que só existe Na imaginação Das criaturas Supersticiosas Isso é credulidade O efeito De torná-la Ridículas Se procedem De boa fé Diz Kardec No caso Contrário São tratantes Que merecem Castigo Todas as formas Atente para isso São mera Charlatania Então alguma forma Para o espírito Vir Alguma coisa Para você Evocar Esse talismã Essa estrela Essa figa Tudo isso São coisas Ridículas E se você tiver Algum atendimento Se você tiver Alguma aproximação Espiritual Não tenha dúvida Meu amigo Admirador Da doutrina espírita Meus irmãos Que são Ou trata-se De espírito Obsessor Espírito da sombra Não há palavra Sacramental Nenhuma Nenhum sinal Cabalístico Nem talismã Que tenha Qualquer ação Sobre os espíritos Porquanto Eles são atraídos Pelos Pensamentos Repetimos Não pelas Coisas Materiais Palavra Objetos Ou alguma Quinquilharia Ficais certos Porém Diz Kardec Que são os espíritos De vós De vós outros Escarnecer Eu comecei a ouvir Essas orientações Espirituais Foi Foi como eu tirar a dor De cabeça Com a mão Muito obrigado Pelas orientações E veja bem O Janeio O que está acontecendo Aqui agora No momento Que eu estou falando No momento Que você está ouvindo E essas Centenas de pessoas Que estão aqui Nesse momento Agora Estão emitindo Bem Estão emitindo Fluidos favoráveis Então Você Na verdade Está tomando Passe Você está recebendo Fluidicamente Pensamentos Bons Amoráveis E Nesse caso A dor de cabeça Foi É Isso aí É perfeitamente Explicável Agora Tem certas pessoas Quer que não entenda Não Isso aí foi um milagre Não foi Uma coisa normal Marcelo Almeida Diz Penso na possibilidade De um governador Para cada morada Pode ocorrer Marcelo Pode Mas o espírito A espiritualidade superior Diz que Os espíritos Anjo de guarda Os espíritos Superiores E todo Tem um espírito Tem um espírito superior Bons espíritos Espíritos familiares E muitas vezes A gente atende aqueles Familiar Mas para os nossos vícios Para as nossas Malquerências Então Esses Esses tem Deixa aqui A bateria ficou baixa Esses tem Eles tem O poder De nos direcionar Ao mal E nós vimos que Só debelamos o mal Quando praticamos o bem Euripa Alves Silva diz o seguinte Sabe Eu sigo a doutrina Há mais de 30 anos E não suporto Eu ainda Ser Ciumenta Orgulhosa E Impaciente Que luta Que luta senhor Oh meu senhor Faça com que eu não seja Orgulhosa Faça com que eu não seja Impaciente Faça que eu não quero as coisas Só como eu vejo Mas Euripa Alves da Silva Mas isso é muito bom Só O ponto De você Saber Atestar Falar que é uma pessoa Ciumenta Que é uma pessoa Dotada de um orgulho Extremamente grande De uma vaidade Todos nós somos Uns mais E outros menos Mas só o fato De assim você determinar Já é 50% Para você É Para você Acabar com esses malefícios Acabar com esses males E eu tenho certeza E quero ver Esse depoimento seu Daqui Quatro A seis meses Oh Décio Eu tenho acompanhado Os estudos aqui Na rede Na RAI Eu pensava dessa forma E isso aí Eu acabei Que coisa boa E eu tenho certeza Que isso vai acontecer Thelma Teixeira Peço orações Para minha mãe Maria Irene Bento Teixeira Pela saúde Que ela tenha paz Nós vamos Em nossa oração Pedir Também Viu Na oração final Nossa Então Meus amigos Irmãos Aqueles que pegaram Um copo d'água Vamos fazer É Solicitar A fluidificação Da mesma Vamos solicitar A fluidificação Da mesma Aqueles que não pegaram Não tem problema A posterior Você vai na geladeira Pega o copo Ou a jarra Meu senhor Meu bom Deus Divino Divino Que fala da razão Que fala da razão Da inapropriedade Porque uns Porque uns tantos sofre E outros não Oh meu senhor E meu Deus Ajuda-nos Magnetiza A espiritualidade Presente Magnetiza a água Constante desse copo Colocando os bálsamos Salutares E Tornando a mesma Remédio E que venha Debalar Os males Sobretudo os males Espirituais Conforme o seu merecimento E se aquele mal Se aquela doença Não só Em você Como da pessoa Que você dá A água Como agora mesmo A nossa irmã Pediu orações Para a mãe dela A coisa não For assim De uma certa forma Muito rápida Tenha resignação Tenha paciência Seja resiliente Porque vai acontecer As coisas Acontecerá Conforme o nosso merecimento Beba Pois Essa água Com muita fé E Também para a pessoa Que você vai dar Meus irmãos Gosto da doutrina Dos espíritos Amo cada um Dessa centena de pessoas Que estiveram Ainda estão aqui Várias Né Atualmente nós estamos Quais 140 pessoas É Várias outras Já passaram E você Sobretudo Internauta Que verá esse vídeo Um beijo Em vossos corações Abraço Sinceros De várias voltas Tudo Mas tudo De bom mesmo Muita paz Foi bom Tê-los aqui conosco E nós agradecemos A espiritualidade Dos dois planos Né Esse plano encarnado E O plano espiritual Muita luz e paz Que assim seja Tchau 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 Tchau